Meu nome é Cássio Zogro, eu sou comediante stand-up, ator e roteirista, e eu tô dando aqui Laele, meu irmão. Tô dando o momento de Laele, meu irmão. E tô dando Laele, meu irmão. Alegria pra vocês através desse episódio. Um podcast que às vezes traz coisas sérias, às vezes traz idiotices, às vezes traz discussões, mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é idiotice, mas que parece ser discussão. Eu vi um post no Twitter que um cara problematizou o Laele. Segundo ele, Laele era uma expressão homofóbica, mas as pessoas não estão prontas pra essa conversa. Vamos saber isso agora no Caverna do Ogro Podcast. Bom, amigos, antes de mais nada, se inscreve no canal, curte e compartilha pra que a nossa mensagem chegue a mais pessoas que estão aí tocando terror com a Comédia Sem Limites. Então, meus amigos, é o seguinte, cara. O Laele, antes de mais nada, é bom a gente saber a origem. O Laele surge, na Bahia, é uma gíria antiga. Quando a gente fala qualquer coisa de duplo sentido, por exemplo, eu sentei, aí o cara, hum, não, eu Laele sentei, eu sentei Laele. Porque isso tira toda a possibilidade de parecer que você tá sendo comido por alguém. Ou algo que pareça que... Aí por isso que a mensagem do jovem é a seguinte, ah, não, o Laele é uma expressão homofóbica, não é homofóbica. O homem hétero, ele não é homofóbico com os outros. O hétero sadio, ele só é homofóbico com ele mesmo. Ele não admite que a possibilidade dele dá o rabo. Mas você pode dar, é assim que eu penso, você pode dar, você pode fazer o que você quiser. Agora o meu, não. Eu não. Ele me olha em frente ao espelho e fala assim, ó, você não vai ser gay, não. Eu não permito que você seja gay. E é homofobia isso? É homofobia você não querer ser gay? Porque a gente chegou... Aí já entra na discussão mais séria. Qualquer coisa que contrarie o politicamente correto é visto como um ataque à democracia, ataque à... É discurso de ódio, é homofobia, é gordofobia. Na verdade é... O que o... O que o lacrador tem é uma divergênciofobia. Ele não aguenta divergência. Pronto. Fazendo a mesma coisa que eles fazem, criando termo estúpido, entendeu? Porque não tem nada de homofóbico que você não querer ser comido, cara. Entendeu? Ah, mas ser gay não é uma escolha, ser gay é um fato. Eu vou continuar mesmo assim, eterno vigilante com o meu rabo. Eu não vou... Porque nessa aí do cara pensar que é uma escolha, do nada o cara vacila, pum, comer o cu do cara. Então assim, eu acredito que ser gay não é uma escolha. Eu acredito. Não é uma escolha ser gay. Mas, ainda assim, eu não vou perder o foco. O foco... Eu não vou perder o foco. Andar sempre vigilante. Por isso que cada colocação que eu falar, eu vou falar, lá ele, se tiver duplo sentido, lá ele, meu irmão. Entendeu? Eu não vou chegar do nada. Não vou ser vítima de... Ah, mas você faz a chacota porque você é visto como gay. Não, não é visto como gay, cara. O problema do gay não é ser gay. Se gay só gosta... Se ser gay fosse só curtir Madonna, Lady Gaga, ser vegano, fazer crossfit, usar coque, tudo bem. O problema é que ser gay inclui no pacote da bunda, cara. Eu não respeito... Pô, eu ia falar uma merda aqui. Eu ia falar que eu não respeitava pessoas que dão a bunda. Não, respeito sim. Não, eu respeito o afeto do gay para com outro homem. Eu não respeito fazer ele dar a bunda, cara. Eu não respeito mulheres que dão a bunda. Dar a bunda é, cara. Eu tinha uma ex, né, que ela discutiu comigo, ela me falou todo... Falou que eu não prestava, que eu era mau caráter, que eu era um idiota. Eu falei, e você que me deu a bunda? Ganhei a discussão. Como é que você vence? Que argumento é mais forte do que... Eu comi sua bunda. Isso é a essência do homem hétero, entendeu? Para a gente, é uma grande vitória. Se um país, por exemplo, perder... Por exemplo, tem uma guerra agora, Ucrânia e Rússia. Se os ucranianos vencerem os russos, eles vão se sentir vitoriosos. Mas se os ucranianos vencerem os russos, comer o rabo dos russos, eles vão falar, a gente humilhou esse país. Porque é assim que pensa um homem, cara. É idiota? É infantil? É. E é aí que surge o Laele como um escudo protetor que ainda poeticamente alguém coma a nossa bunda, cara. Então, não é homofobia. É ser comidofobia, cara. É isso que é. O Laele não tem nada de homofobia. Homofobia é um crime de ódio onde você odeia a pessoa pelo que ela é, pelo que ela faz, pela essência dela. e eu não odeio nenhum gay. Não odeio nenhum gay. Gays, inclusive, são engraçados. É difícil ser engraçado sem ser gay, cara. É difícil. Eu estou... Poucos assim, poucos assim são que nem eu. Que não é gay é engraçado. Entendeu? Mas assim, não estou dizendo que o gay é engraçado porque é motivo de deboche, não, tá? Aí já são... Se eu olhar pro gay, ah, eu acho engraçado. Ah, olhar um deficiente, eu acho engraçado. Também não. Deficientes não são engraçados. Depende do deficiente também, né? Tem deficiente que é um pouquinho. Quando a pessoa não tem uma deficiência que não é muito pesada, é engraçado. Por exemplo, uma pessoa que é toda paralisada numa cadeira de rodas não é engraçado, cara. Não é engraçado. Uma pessoa que anda parecendo que está dançando na rocha já começa a ficar engraçado. Aquela pessoa que tem um problema num quadril e anda assim, arrochando. Parece que está tocando um pablo o tempo todo. Isso é engraçado, cara. Entendeu? Então assim, ah, não pode rir de deficiência. Pode rir se a deficiência não é tão incapacitante assim. Entendeu? E os deficientes deveriam rir também das deficiências deles. Se bem que no mundo, quem não é deficiente, é uma poética, quem não é deficiente, todo mundo tem seus problemas. Você pode ter uma deficiência física, você tem uma deficiência moral. Uma deficiência psicológica. No mundo ninguém é perfeito, meus amigos. E a comédia está aí para rir de tudo. E é isso, cara. Eu quero ser só sincero, falar que eu não quero, não tenho nada contra o gay, mas eu não quero que coma o meu rabo. E comer o rabo, para mim, é um ato de humilhação. Entendeu? Então assim, se você que é gay, você está sabendo que eu não acho bonito você dar o rabo, mas você já sabia, né? Você já sabia que eu sou hétero, irmão. Entendeu? Agora é a essência ser homossexual para mim em todo respeito. Portanto, espero que vocês tenham gostado da dica que eu dei. Lá ele, meu irmão. Lá ele. Esse foi mais um Caverna do Ogro Podcast. Curto. Idiota. E isso aí. Valeu. Um abraço. Ah, a Rebeca falou para a do Apoia-se. Verdade. Você está vendo aqui esse microfone do bom? Está vendo essa caixinha? Não sei se dá para ver a caixinha. Dá para ver, Rebeca, na câmera? A caixinha? Olha, deixa eu levantar aqui. Está vendo? Agora dá para ver? Eu estou falando com esse microfone através dessa interface de áudio aqui. Hã? Que me permite que eu coloque efeitos tipo assim. Porque tem também agora um gimbal segurando o celular que está gravando. Tudo isso é tecnologia. Tudo isso é a esmola que você, apoiador, dá para mim. Se não fosse a esmola que você dá, eu não ia ter esse microfone que é mil reais. Eu não ia ter essa caixa de som que é seiscentos reais essa interface. Esse computador que eu estou devendo, meu amigo. Que eu estou vendo. Está difícil de pagar. É três mil reais. O riso custa. O riso não é gratuito. Eu sei que é gratuito, mas o pessoal fala gratuito, né? O riso não é gratuito. O riso custa. Portanto, vá no superchat e bote dinheiro nessa zorra, rapaz. Não você vai ter pochá aí. Quatro amigos. Só o moço engraçado. O riso incancelável é caro, custa. Portanto, bote dinheiro nessa zorra aí. Entendeu? Seja apoiador. Vai no meu apoia-se. Vou fazer a live dos apoiadores. Aí você vai lá, contribui. E eu continuo comprando equipamentos, fazendo coisas, gravando ideias. Beleza? E quando o canal chegar a dez mil inscritos, eu vou criar o membros do canal. A gente está em sete mil. Faltam três. E aí, se a gente tiver cem membros, já é uma grana boa para mim todo mês. Eu quero dinheiro, cara. Eu preciso de dinheiro. Estou abandonando toda a minha vida profissional para me dedicar exclusivamente ao humor. Então, eu preciso de dinheiro. Oi? Meu pai não escute isso. Meu pai, coitado. Meu pai está em esperança que eu termine o curso. Você terminou o curso? Porque eu estou fazendo um curso de programação, né? Eu estou fazendo mesmo. Mas eu gosto mais da comédia do que a programação. Não é não, amor? Eu preciso vencer na vida. Minha mulher também, não sei, é uma guerreira. Ela me ama, mesmo sendo pobre. Mas tem limite, né, amor? Tem limite, tudo tem limite. Tem uma filha também que precisa falar inglês. Preciso de dinheiro, cara. Ah, você está pedindo irmola? Não, eu estou pedindo reconhecimento do meu trabalho que é sensacional. Beleza? Muito obrigado a você. Curte, compartilha, envia para os amigos. Não esquece do Apoia-se, tá? Se torne apoiador se você está com a grana sobrando para a gente continuar investindo no nosso trabalho. e toda segunda-feira tem live nesse canal. Eu e o Comediante Abner Dantas. Show em São Paulo, 6 de maio, tá? No Bixiga Comedy Club. Compre, porque até outro dia já estava com 30% dos ingressos vendidos. Eu acho que já aumentou esse número aí. Então garanta o seu ingresso. Meu nome é Cássio Zogro. Esse foi mais um Caverna do Ogro Podcast. E aí